Na coletiva, o prefeito Paulo César Silva, ao lado da vice Glaucia Buareto, anunciou alguns nomes que já declararam que vão apoiá-lo em 2012. O secretário da Fazenda, Armando Bertone, e a secretária de Educação, Maria Helena Braga, vão se desfiliar do Partido Democratas, do qual fazem parte para continuar ao lado do prefeito no ano que vem. Já aqueles que não têm interesse de continuar com a política atual, devem ser exonerados no dia 1º de janeiro. Quando se tem um projeto para a cidade, nós temos que estar desprendidos dos projetos políticos pessoais e trabalhar para o bem da cidade. Então, para ter um ano de um trabalho comprometido nesse sentido, eu resolvi saber de realmente aqueles que estão comprometidos com esse projeto, que estão comprometidos com a nossa administração e dando a eles a liberdade daqueles que não estão de se desligarem, declararem publicamente o apoio ou não, porque sempre fica aquela coisa, não, nós estamos com o prefeito, estamos com a administração, mas vamos resolver lá na frente. Não, lá na frente é tarde, nós queremos saber desse comprometimento agora. Até agora, os nomes que não farão parte da gestão no ano que vem são o do secretário adjunto de saúde, Flávio de Lima e Silva, e da secretária de turismo, Maria Lúcia Mosconi, que já entregou sua carta de exoneração à prefeitura. Já Tiago Cavelanha, que ocupa o cargo de diretor do DEMAI, e Álvaro Canhane, atual secretário de obras, já anunciaram que deixam o cargo e reassumem seus lugares na Câmara. O prefeito explicou ainda que as pessoas que se desvincularem dos seus atuais partidos não deverão se vincular a nenhum outro partido, já que em 2012 a expectativa é que a prefeitura seja constituída por técnicos e pessoas sem interesses ou vínculos partidários. Sendo assim, o secretário de saúde, Júlio Balducci, e o secretário de defesa social, Demilton Vaccarelli, que não são filiados a nenhum partido político, continuam ocupando seus cargos em 2012. Deixei claro para todos aqueles que tiveram essa opção de desfiliar, que não vão filiar em nenhum partido. Não é esse o propósito. Muito pelo contrário. Vão ficar sem partido para demonstrar exatamente que não existe interferência política partidária. Não estão saindo de um partido forçado pelo prefeito, pela vice-prefeita, por quem quer que seja, para ir para o partido que está aliado ao prefeito. Sem nenhuma, ninguém tem essa obrigação, aliás, foi a minha orientação, deixando uma sigla que não filie a nenhuma, exatamente para ter o desprendimento de ter uma administração sem interferência política partidária. Durante a coletiva, o prefeito também explicou o motivo do rompimento dele com o ex-prefeito Sebastião Navarro. Tenho tentado procurar essa aproximação, tenho tentado muitas das vezes até, de coração aberto, falar para vocês, me humilhado para poder compor e para poder ter esse grupo unido. E a minha tentativa, ela foi nesse período todo e eu nunca tive a confirmação efetiva e pública de algumas lideranças, como é o caso do doutor Sebastião Navarro, que é uma pessoa que eu sempre tive muita admiração e que, de uma forma muito triste para mim, ultimamente não só tem declarado que não tem o meu apoio, como lançou alguns questionamentos, como a própria Lu me perguntou um dia na Câmara Municipal sobre pai querer, levantando sérias suspeitas sobre a negociação do pai querer. Isso me trouxe, dentro de uma proposta de governo, junto com a vice-prefeita, de uma proposta de governo sério, transparente, eu não podia deixar que nenhuma suspeita fosse levantada e tanto é verdade que todo o estudo feito desse levantamento foi feito pelo Conselho e nem foi encaminhado para nenhuma venda, ao contrário do que se afirmava por aí na cidade. Obrigado.